Música Nós devemos entrar na Shekinah do Deus vivo E acessar todo o mês a frente Nós devemos acessar agora a luz da Shekinah do Deus eterno Nós devemos subir em adoração e acessar todo o governo dos próximos 29 dias deste mês de Shevat Nós devemos nos conectar agora ao mais puro óleo genuíno que cai do céu E que nos estabelece como governadores daqueles dias cheios de óleo e de vitória O mês aonde as árvores se manifestarão em nós O mês aonde as árvores falarão no nosso meio O mês aonde as árvores se conectarão ao eterno, ao Kadosh Baruch Hu O mês aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o eterno Kadosh Baruch Hu Em nome de Yeshua Hamashia nos conectará abundantemente, abundantemente O mês aonde a gordura do óleo manifestará em favor da nossa vida O mês aonde a esperança viva A esperança viva olhando para cada uma das árvores Nós veremos a manifestação deste Deus eterno Por isso, bendizemos o mês de Shevat Bendizemos o mês das delícias Bendizemos o mês da manifestação do Kadosh Do Kadosh, 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 Kadosh A igreja está aqui Então levante a sua mão e comece a se conectar com a essência do mês de Shevat Com a essência da mesa Com a essência e a gordura O óleo poderoso do mês de Shevat Receba a unção de Shevat Receba a unção de Azer agora, querido Bendito seja as portas sobrenaturais Bendito seja a porta sobrenatural do nosso Messias e Yeshua nesse mês Bendito seja a porta que nos leva a uma mesa Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo poderoso A um jardim de manifestação de Hashem A um jardim da presença do Deus eterno Bendizemos este mês de Shevat Bendizemos este mês para a glória e manifestação do nome do Deus vivo E por isso nós acessamos as delícias que há neste mês Por isso nós acessamos a honra, a bênção e toda manifestação da graça que há neste mês Para a glória do nome de Yeshua Hamashi Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Bendito seja a porta que nos leva a um jardim todo mundo Tchau, tchau.